Olá, pessoal do Signo de Escorpião. Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui. Leitura de energia geral para os próximos dias. Lembrando que é uma leitura geral. Não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô, uma leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, mas está bolotas o flutuante chamado Terra. Escorpião, essa semana estou usando o oráculo de folhas de chá, depois a gente vai aprofundar com o tarô como sempre, e ver os conselhos do universo ao fim do vídeo, certo? Lembrando sempre que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, ou Júpiter, perdão, no signo de Escorpião, não é apenas para quem tem Sol em Escorpião. Então, dá uma olhadinha aí no seu mapa astral e veja os outros vídeos que você pode assistir também, ok? Bora! E me contam, por favor, o que temos para esses escorpiões? Escorpião, vocês não ficam em paz, né? Sempre tem alguém para Jesus Cristo. Mais uma. Se tem ocorrido aqui na vida de vocês, uma finalização pode ter sido abrupta ou não, pode ter sido, infelizmente, a perda de algum familiar, ente querido, tá? Não é para todos, obviamente. Mais uma. Aqui caiu o homem jovem, que fala relacionamentos ou trabalho com um homem jovem. E aqui fala, segredos podem te prejudicar. No fundo do deck a gente tem essa criança. Alguém novo pode entrar na sua vida. E me chama muita atenção essa carta aqui. Que fala, alguém está agindo com você de forma estúpida. Justamente essa é a tradução, me chama atenção. Essa carta do meio, como eu disse, é uma carta que fala depressão e ansiedade, se preocupe com as suas necessidades. Como esse homem jovem veio, caiu junto com esse segredo, vocês podem ver teus papéis, mas me passa que é uma pessoa um pouco mentirosa, ou fica em cima do muro, não deixa nada muito claro. E aqui com a lua, me reforça isso. Dessa ansiedade pode vir, porque a pessoa não banca, ou não deixa claro o que ela quer, ou como ela quer, e aí deixa vocês confusos, obviamente. Vamos ver com o tarot, para a gente ter mais precisão nesta mensagem. Desculpe. 10 de espadas, a estrela, a imperatriz, o mundo, o cavaleiro de copas. É uma finalização, como eu disse, pode ter sido uma finalização abrupta, pode ter sido por conta de uma traição, essa mentira, ou, enfim, existe uma finalização eminente, ou que já aconteceu na sua vida. Por favor, tarot, o que temos para o escorpião? Cinco de paus. Embaixo da carta que fala alguém está sendo estúpido. Estúpido ou estúpido. Cinco de paus é uma carta de conflito. Aqui as coisas não ficaram muito barato, não. Quem estava sendo estúpido acabou escutando um pouco. Mas, sim, a pessoa que recebeu essas ofensas, é lógico que não ficou bem. Teve uma discórdia aqui, com certeza. E pode ser por causa de ego. Pode ser que essa pessoa minta por ego. Ela quer sair por cima, coisas do tipo. O que mais o cinco de paus tem para dizer? Rei de ouros. Isso é uma questão do trabalho, viu? Pode ser um chefe, que é estúpido. Grosseiro. Pode ser na família, que a gente tem um dez de copas. O que mais, tarô? É... Rainha de ouros. Tem um casal aqui. Não sei se vocês são casados, casadas com essa pessoa, tá? Saia de ouros embaixo dessa depressão e ansiedade. Até me fala que alguém não está deixando transparecer o quanto está chateado com uma situação ou com um conflito. Está fazendo como se estivesse tudo bem. Mas essa situação, assim, parece um conflito diário. Ou se teve só um conflito, foi muito pesado. Esse rei de ouros é uma pessoa estável, próspera. Aqui pode ser essa pessoa nova que pode entrar na sua vida se diferenciando um pouco desse outro padrão. Mas pra mim é mais uma pessoa... É... Faz as coisas por ego. E a cabeça dura. Não... É irredutível. Pode ter tido algum tipo de traição aqui, tá? O que mais essa rainha de ouros tem pra dizer? Três de espada. Alguém está muito chateado. Muito. Eu sinto que são vocês, escorpianos, escorpianas. Mas o fato é que alguém está se sentindo apunhalado em toda essa situação. E provavelmente vai fazer um movimento contrário. Existe uma prisão mental aqui. Eu não sei se essa pessoa, se esse homem, rei de ouros, fica falando pra vocês, diminuindo vocês. A gente falou isso. Nossa. As leituras de água estão bem parecidas. Se vocês tiverem algo forte no mapa, em câncer ou peixes, vale a pena assistir. Ou se você quiser só assistir, com certeza complementa essa leitura. Mas pode ser alguém que diminui vocês e vocês ficam realmente assim. Ansiosos, pensando muito. Por fora podem... Nem ligo porque essa pessoa fala, mas por dentro não é bem assim. Pode ser um pai e uma mãe, tá? Pra alguns. O que mais, tarô? As de paus. E o pagem de paus no fundo do deck. Nove de ouros, dez de ouros, a morte e o imperador. Aqui essa carta fala, tem novas pessoas pra entrar na sua vida. Pode ser que alguém entre. Isso também apareceu em todos os signos de água. Pode ser que alguém entre aqui e dê a força pra vocês levantarem depois dessa mágoa, dessa finalização. Ou finalizarem algo com alguém. Construir algo mais sólido. Agora, pra alguns, pode até ser que teve um conflito, pode não ter tido comunicação, nem resolução. E essa pessoa pode voltar querendo resolver as coisas. Propondo esse... Esse as de paus aqui. Um novo início. O que mais esse as de paus tem pra dizer? A roda da fortuna e ela caiu invertida. Isso aqui é instabilidade. É instável. É uma pessoa que ama e odeia. Sabe? Tipo, o médico e o monstro. Ah, é... Hoje a pessoa tá ótima, é tudo maravilhoso, mas amanhã ela tá estressada, então me xinga. É estúpida, é grosseira, eu fico triste, ela não liga. É instável. Ó. Aqui a gente tem o mundo, o cavaleiro de copas, as de espadas e sete de espadas. Se essa pessoa que for propor esse novo início, aqui fala que provavelmente vocês não vão aceitar. Vocês estão dispostos a encerrar o ciclo. E eu acho que é até de cansaço. De tanto que essa situação, sabe, gastou. O mundo fala de finalizações de ciclo. Pode ser que essa pessoa mentiu, traiu. E sempre deixou vocês ansiosos, sem saber o que tava acontecendo. Pode ser até que ela sumia. E causa esse ambiente instável, que não é nada saudável, né, escorpião. Vamos ver os conselhos do universo. Conselhos do universo, tarô para escorpião. Nessa leitura. O diabo invertido. Escorpião é se libertar das amarras. Cavaleiro de copas, as de espadas, seis de paus, três de copas. É uma relação aqui, muito carregada. E, de novo, pode ser que tenha outras pessoas que já estejam até na sua energia, ou cercando aí a energia de vocês, que são pessoas mais justas, mais legais, mais verdadeiras. Diferente dessa figura aqui. Certo? A soma dos arcanos maiores da mesa dá sete, que é a carta do carro, é a carta do signo de câncer. Então, mais uma coisa para vocês tentarem assistir. Um vídeo de câncer, que fala de movimento. Se mover em direção ao triunfo. Essa situação, não. A situação é pesada. É conflituosa. Deixa todo mundo chateado. Não faz bem para ninguém. Talvez essa pessoa só consiga agir dessa forma. É muito possível. Porque a gente tem energia forte de Capricórnio, Touro e Virgem. Leão, vocês, Escorpião e Aquário. Ares, Leão, Sagitário. Câncer, Peixes, Escorpião. Vou de novo. Certo? É isso que eu vejo para vocês, Escorpião. Como dizem, se não for para agregar, não tem porquê estar na nossa vida. As pessoas estão para nos fazer bem de alguma forma. E não necessariamente sempre tem que estar tudo maravilhoso, porque não é assim que funciona. Mas isso aqui não está bacana. É isso que eu vejo para vocês, Escorpião. Espero ter ajudado. Um beijo e até. Tchau! 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 Tchau!